E ele vai devagar fazendo o número 2 Eu tenho que ir no banheiro Aquele lanche não me fez bem Vamos lá então, Lucas Nossa, nada pra fazer hoje Patinete, não Skate, não Bicicleta Não Brinca de carrinho De carrinho Não, também não Vai pra casa, papai, pra gente ver televisão É mesmo Ah, deve ter vídeo novo do Lucas Vasconcelos Vamos lá Oi 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 Oh, não tem ninguém aqui? Quem chamou nós aqui? Não sei Ah, vamos voltar Ah, volta, volta, volta Tá atrapalhando nós ver os vídeos De novo? Quem bateu aqui? Oi Cadê? Oh Quebrou a canela O que é isso? Oh Oh, Lucas Brincadeira divertida Alguém deixou pra nós Isso mesmo Deixa eu ver Qual que você quer? Ah É, Tito e Torre Nossa, ele tá fazendo uma carinha de bravo É Vamos lá ver, vamos lá ver Uhul 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 Vamos ver, vamos ver o que veio Uau Acetói cheio Um pra mim, um pra você Olha aqui atrás tem um alienígena Será que é alienígena? Aham O que que é isso? Uai, o que que ele tá fazendo aqui? Hum Eita Vamos abrir pra ver Uau É de slime Vamos ver Uhul Slime Especial Especial Vamos abrir Uhul Uau Especial É tartaro canincha Vamos ver o do Lucas Uau Pega o seu Lucas Vamos ver Uau O meu é o tataruca ninja Nossa, aqui Um pacote de batata Slime batata Eu abri Deixa eu ver o seu Não E Olha Oh, aqui É uma privadinha Ah, já até sei O meu É o boneco do Star Wars E o meu é o tataruca ninja Deixa eu abrir a boca do meu Olha lá Ô, vamos ver Vamos ver Uau Ô, olha a língua do meu O A língua do meu Eu quero slime Divide comigo Lucas Que eu quero também Ah, tá Essa bolinha aqui é pra misturar o slime Ó, tem uma bolinha aqui Uau Vamos colocar de novo O meu é aquele potinho de batata. Eu não sei o que é esse. Pega aí. Então, Lucas, olha. Olha, o do Lucas vem um monte de olho. Quer ver? Deixa eu pegar. Olha, aqui. É um montão de olhinho para fazer slime com o olho. Uau, olha aqui, homiquemes. Vai ficar legal. Vai, mistura o seu lá, então. Pai, olha o tamanho do meu olho. Uma homiqueminha. É assim, homiquem. Eu gosto de ver até a formiquinha. Isso mesmo. Coloca aí dentro do seu aí. Que eu vou abrir os outros para você. Tem que fazer a mistura dentro do tamborzinho, amiguinho. O meu? É, oi. Ah, tá. Esse pozinho aqui você entorna aí dentro. É o que vai fazer o slime. Não, tá caindo tudo que fora aqui, olha. Tem que entorna lá dentro, tá cheio lá, ó. Agora fecha o potinho para balançar ele. Assim, deixa eu colocar esse potinho que caiu aqui. Pera aí. Aí, ó. Fecha aí agora. E aí tem que balançar. Segura para balançar. Agora, pera aí que eu vou para lá. Oh, aperta aqui assim, ó. Ih. Vou colocar aqui dentro, né, mamãe? Isso. Vai, pera aí, pera aí. Deixa eu preparar o meu. Deixa eu preparar o meu. O meu é dentro do potinho de batata. Vamos colocar. Vamos cortar esse aqui agora. Porque esse aqui é o pozinho que faz virar o slime. Ó. Aí coloca bem aqui dentro, assim. Vamos ver agora e tampa a batatinha, o pacote de batata. Hum, batatinha gostosinha. Agora sacode. Olha lá, a agulha da privada. Papai, é para mim que você está com muita força. Dá lá. É bem lacrado para não entornar. Isso mesmo. Então, pode entornar no seu a água. Deixa eu dar uma sacoleira de novo aqui o meu. Aqui, pai. Isso, aí. Entorna aí dentro. Agora entorna o seu slime aí dentro. Hum, é? Isso. É assim, rapaz. Deixa eu colocar para você. Olha lá. Do novo. Ó. Isso. Assim. Agora fecha? Agora é o meu. Agora é o meu. Agora fecha, né? Aham. Aqui. Aí deixa ele engolir o slime. Isso. O meu colorido, ó. Uau. Deixa eu colocar. Tem mais aqui dentro, ó. Agora tem que fechar e balançar, Lucas. Balança o seu. Legal, legal, legal. Brincar de slime é super legal. Será que já está pronto? Eu acho que sim. Mas tem que sacolejar mais um pouquinho. E agora deixar um pouquinho aqui de repouso. Coloca o seu aí. Coloca o seu do lado do meu. Ih, já está virando slime. O meu já está grudando aqui, ó. O meu também. Eu tenho que ir no banheiro. Eu também. Aquele lanche não me fez bem. Vamos lá então, Lucas. Maneiro. Força, amigão. Não é essa perninha? Ô, papai. Só foi. Nossa. E ele vai devagar fazendo o número 2. Epa. É o slime, amiguinho, que nós fizemos. Ai, que graças. Deixa eu ver. Cadê? Ih, até agora. Vamos abrir por aqui, ó. Vamos tirar o slime todo dentro. Eba. O meu deu slime colorido. Amiguinho, só. Deixa o seu joinha. E se inscreve no canal, logo aqui abaixo. Amiguinhos, slime. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.